Música No segundo dia de apresentação, a peça escolhida foi a Primavera da Lagarta, uma releitura da obra da escritora Ruth Rocha. A atividade que encerrou o primeiro semestre do ano letivo de 2012 foi orientada pela professora Marília Lemos, que explica um pouco sobre o trabalho desenvolvido. Música Bom, hoje a gente fez a história Primavera da Lagarta, na verdade foi uma releitura, a história da Ruth Rocha. Eu apresentei essa história no começo das atividades nossas com o teatro, e a ideia era a gente brincar um pouco com essa história, mas montando com algumas diferenças que eles queriam introduzir também. Então por isso que foi uma releitura, até apareceram personagens, por exemplo, como o tigre, como o dragão, que na verdade era um louva-a-deus, e a gente criou uma surpresa na história. Isso tudo foi criado pelas crianças, o cachorro também na história original não tinha. E a ideia era fazer uma grande brincadeira, uma grande curtição. Eu acho que todos os pais entraram nessa proposta. A gente vê pelas fantasias que criaram, porque a ideia era cada um criar sua fantasia. Eu acho que todo mundo entrou mesmo na diversão, e o resultado foi muito positivo, acho que tudo fluiu muito bem. As crianças que participaram daqui hoje são todas do Fundamental 1, desde o primeiro ano até o quinto ano, divididas em todas as séries. O próximo semestre promete outras peças, aulas de teatro, e aí está todo mundo convidado para participar. A apresentação foi muito satisfatória. Acho que o número de crianças era muito grande do grupo, e eu até estava um pouco preocupada de conseguir conciliar todo mundo, mas todos entraram na brincadeira e se concentraram. Nos últimos dias a gente fez um ensaio extra, e todo mundo entrou mesmo na brincadeira, e o resultado foi esse, muito prazeroso. Todo mundo, acho que teve ninguém que estava emburrado, estava todo mundo dentro da brincadeira mesmo. Então foi muito bom. Com fantasias e adereços, os alunos do primeiro ao quinto ano deram um verdadeiro show de interpretação no palco, encantando a todos os convidados. Para os pais, essa iniciativa é de grande importância, pois auxilia no crescimento e desenvolvimento das crianças. Para o segundo semestre, o Colégio Objetivo continuará desenvolvendo o projeto de teatro com novas peças e apresentações. Oi pessoal, eu sou o Dragão, tudo bem? Ai, 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 esse Dragão. A Joaninha então vai conversar com o Dragão. A Joaninha de Bolinha resolveu falar uma coisa pra ele. É porque as alunas ficam falando que eu não queria dizer isso e eu ajusto. Ah, então por que vocês não vão perguntar de vaginas atrapalhadas? O Cavaleão, se estivesse aqui, diria Olá, Dragão, você tem sempre ideias muito boas. A Joaninha Pintadinha então foi chamar os senhores macacos. E os macacos entraram cantando. Vai, Macaco! Os macacos mandamos os recados. Nós somos seus amigos, sempre estamos do seu lado. O macaquinho então disse que iria chamar as fadinhas. Fala aí, macaquinho. Fala. Eu queria chamar as fadinhas. Muito bom. E lá foram eles chamar as donas fadinhas. Eu não quero. Aliás, vamos assim. Vamos assim, mas essa energia é muito bom pra gente. Vai ficar com ele. Fala. Vamos lá. Fala que a gente. Fala. 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 Esse caracol está muito enrolado. O planeta está tudo enrolado. Ai, meu Deus do céu, está tudo muito enrolado, viu? Bem, o camaleão se estivesse aqui diria uma coisa do tipo ou que o caracol está enrolado para dizer é que a gente podia transformar as lagartas em outra coisa. Foi aí que o cachorro teve uma grande ideia. Qual foi a sua ideia, cachorro? Ossinhos de galinha. Ossinhos de galinha? Você quer transformar as lagartas em ossinhos de galinha? Será que o tigre vai gostar dessa ideia? Muito ou pouco, seu tigre? Legal. Legal. Então, que susto. Cuidado aí, pessoal. Se protege, porque esse tigre é meio bravo mesmo. Muito bom. A fada doidinha, então, viu que as lagartas estavam chegando. Olha, as lagartas estão chegando. A fada maluquinha, então, pensou em começar logo a mágica. Vamos começar logo a mágica. Sim, salabim. Sim, salabim. Transforma-se na erva de ossinhos de galinha. Oh, o Justin Bieber! Onde? Ah, não. Era só o senhor Madruga. Ai, gente. Essas fadas atrapalhadas acabaram transformando, não as lagartas, mas os insetos em ossinhos de galinha. Quem adora nisso? A fada é assim de ossinhos. Nossa, o cachorro e o Tico estavam adorando aquela mágica. Afinal de contas, eles adoram o ossinho de galinha. Bem, as fadinhas acharam melhor arrumar aquela situação, né? Oi, mas o cachorro para de comer o ossinho. Vai pra lá, cachorro. Agora, bora forte. Vai lá. Oi, gostou daquele osso. Agora, as fadinhas tentaram resolver aquela magia. Nem. Ai, sim. Olha, os insetos voltaram agora a ser o que eram. Bem, as fadinhas, então, tentaram consertar a situação. Então, eles organizaram uma marcha. Vamos lá, todo mundo. Um, dois, três, quatro, três, quatro, cinco, seis. Enquanto eles faziam aquela marcha, caindo atrás das lagartas, eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. Eis que uma transformação na natureza ia começar a acontecer. E assim, a nossa história chega ao fim. Um, dois, três e... Eu achei muito criativa. A Tia Mari está de parabéns. Deu um pouco de trabalho e as fantasias. Mas tudo valeu a pena no final. Para ela, muita coisa. Porque a Júlia é uma criança muito acanhada, tímida. E eu acho que está valendo a pena ela fazer parte desse grupo de teatro com a Tia Mari. Muito, aprovo demais. Eles estão de parabéns com essa atividade. Eu gostei de ser bananeira. Por quê? Por causa que é legal. É, você gostou de fazer? Apanhece? A Tia Mari. Gostei. O que você achou da Tia Mari? Legal. Ah, eu adorei. As duas participaram. A borboleta e a bananeira. Foi um desafio fazer a fantasia da bananeira. Mas foi bem divertido. Porque a gente foi criando e aos poucos foi saindo. Ficou tudo jóia. Eu adorei. Porque elas também se soltaram bastante. Elas são tímidas. Principalmente a menor. E eu achei que ela se expressou bem na peça. Foi tudo bem legal, achei. Ah, elas estavam bem ansiosas. Comprar ensaio. Um dia antes elas ficaram em casa decorando a fala. E uma conversando com a outra, fazendo. Então, já em casa elas já estavam se preparando para o teatro. Para sair tudo certinho. Elas estavam com uma expectativa muito boa. Adoraram, com certeza. É a modalidade aqui do objetivo que elas mais gostam de fazer. É o teatro. E elas querem continuar já. Depois das férias já estão empolgadas para a próxima peça. Ah, nota 10. Elas adoram essa professora. Desde que começou a introdução musical. A tia Mária é muito atenciosa. As meninas adoram ela. A tia Mária é muito legal. É o teatro. A tia Mária é muito legal.